E tu vê que maluco, tá? Pra gente que vê, assim, né, cara? Eu sou um ex-surfista, mas gosto de ver na TV. Mas não mente! Pega a bola da boa! Pega a bola da boa! Dá ó, meu tio! Dá ó, meu! Dá ó, meu tio! Tá bom fazer fiasco aqui, Lê?